Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui como farmar bastante daquela semente de arroz. E a semente também normal, beleza? Aproveitar aqui este evento que saiu agora do ano novo chinês, né? Que tem a duração de 14 dias. E eu vou trazer aqui para vocês como fazer o modo econômico, beleza? Pode ver que eu estou aqui com a... Nem precisa trazer roupa, tá? Comida nem nada. Dá para a gente vir com a lança de madeira também. Mas eu preferi estar utilizando isso aqui porque eu estou com um monte da base. E já trazer aqui também para mostrar para vocês, beleza? Então aproveite que este mapa que apareceu perto da pedreira de level 1 aqui, beleza? Aí você vai gastar menos energia. Pode ver que custa ali para poder estar indo neste local. 11 de energia apenas. Aí dá para você poder ir até aqui e voltando, beleza? Deixando o personagem andando. Ou você pode estar indo nessas outras áreas mais perigosas. Mas o intuito do vídeo aqui é como você faz para estar pegando bastante desses itens aí do modo econômico sem gastar muita coisa. E é bem simples também de estar conseguindo. Não é necessário você estar se aventurando por esses locais. É claro que você vai encontrar mais nesses locais aqui também, né? Porém, eles são mais perigosos. Para quem está iniciando aí no jogo, tem as coisas e os eventos para fazer e tudo mais. Acaba tendo dificuldade nesta questão, beleza? Então vamos aqui que eu vou mostrar para vocês. E galera, tem a opção também aqui, ó. É que o curandeiro não apareceu. Beleza? Chegando aqui no local aqui, ó. A gente faz a eliminação dos zumbis bem rápido mesmo, tá? E a gente vai pegar aqui esses matinhos aqui, ó. Pode ver que ele já está dropando as sementes também, beleza? Deixa eu fazer a eliminação desses inimigos aqui. Pode ver que é bem fácil o mesmo local. A gente não precisa nem de energia, tá? De tratar de estar trazendo cura ou alguma coisa do tipo para a gente poder estar fazendo esse local aqui, ó. Se você quiser, você pode estar fazendo a eliminação de todos os inimigos, né? Dá para a gente evitar. Pode ver que a gente já pegou aqui, ó. Só nessa pequena coleta as sementes ali, né? E também as outras sementes para a gente poder estar utilizando lá no evento, beleza? Então vamos fazer a eliminação desses zumbis aqui bem rapidamente, ó. Aqui, lobo cinzento. É bom que a gente já pega uma carninha também. Aproveita, tá, galera? Porque o evento ali, ele ficou bem próximo aqui da pedreira. A gente gasta bem menos energia, certo? Ó, já fizemos a eliminação deles todos aqui. Depois a gente coloca no modo automático. Pode ver que, mano, eu não gastei nem energia nem nada. Deixa ele embora. Tem mais inimigos aqui. Cara, esses caras aqui, geralmente, eles atraem os zumbis. Vamos ver. Opa! Já era também a eliminação. E o outro ali eu acho que vai ver a gente, né? Ih, mano, é logo o cara morta. Caraca, mano! Engraçado que o carinha, ele para bem ali na frente. Pera aí, deixa eu ir atrás do cara morto ali. Sendo que esse zumbi errante vai ver a gente, né? Então deixa eu já chamar ele. Vem cá, vem cá. Aí depois a gente cura do cara morta. Caraca, mano, esse cara morto eu nunca parasse. Quando eu não estou precisando de evento dele, que me surge. Certo. Game over para ele. Será que ele dropou alguma coisa? Não, nada de interessante. Já vamos largar isso aqui. Dá uma luteada também nesses baúzinhos, né? Para ver se tem algo de interessante. Ó, já tem... A gente nem precisa trazer arma, mano. A gente já encontra aqui no local mesmo as próprias armas, beleza? Caraca, tem mais inimigos ali, velho. Ó que barato sinistro. E pode ver que minha energia, cara, está cheia ainda, hein? Vou pegar essas coiseiras tudo. Fazer a eliminação desse outro ali, sem o outro perceber a gente. Eu acho que não vai dar não, porque esse aqui é 80. Eu devia ter ido no outro primeiro, né? Mas não tem problema não. Pronto, fizemos a eliminação de todos os inimigos aqui. Sendo que nem era tão realmente necessário assim. Pois eles são bem fracos. A gente vai tomar já um cole da água aqui, ó. Aí você pode estar enchendo o inventário. Só para pegar os itens que você quer, beleza? Coloca no modo automático aí. Certo, vamos ver aqui. Cara, aqui dá para você vir peladão, entendeu? Toma cuidado que às vezes aparecem uns boot aí. Cara, já apareceu um boot aqui com uma glock, mano. Então se você... Acabar encontrando com ele aí vai ser um problema. Aí você divide aqui tudo, ó. Cadê? Essas coisas aqui. Cadê? Será que já dá, mano? Para a gente colocar tudo no inventário aqui, ó. Certo? E deixa só caçando o item que você quer, ó. Vamos colocar autocura. Coloca no automático. E beleza. Só deixar o personagem agora pegando todos os recursos aí no modo automático. Beleza, galera? Vale lembrar aí também que a descrição da live vai ter todos os vídeos aí dessas missões. Certo? De noite também a live vai ser 8h30min. Vai ter a live aí também fazendo os eventos, missões e tudo mais para a gente poder estar evoluindo o personagem, ok? E também, mano, na descrição tem os links do grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, os canais parceiros, gravadores de conteúdo também, beleza? Então eu vou recolher os itens aqui e já volto com vocês para ver a quantidade de itens que a gente conseguiu nesse mapa. Beleza? Então foi bem rapidinho mesmo, tá? Vamos ver aqui a quantidade de itens que a gente pegou, ó. 5 deste daqui, certo? Cadê? Opa, tem mais aqui. 6. E algumas sementes. Galera, é bem pouco mesmo, mas para quem, tipo, quiser aí fazer um modo econômico sem, né? Tipo, ó, a gente conseguiu 20 matinhos, certo? E esta quantidade de itens aqui. Aí você pode fazer o procedimento de deixar o personagem andando até o próximo evento ali. Ou ir lá e voltar também e pegar aqui. É bem fácil para você poder estar pegando. Ou, né, claro que, tipo, nas áreas vermelhas aí viram uma quantidade bem maior. É o que eu vou estar fazendo, tá? Mas ali você também dá para fazer um esquema de estar pegando os inimigos pelas costas e tudo mais sem nenhum problema. Qualquer dúvida que tiver também, só deixar aí nos comentários. Espero que você tenha gostado. Deixe seu likezão, caso tenha gostado, beleza? Deixe sua avaliação no vídeo, que é muito importante. Se inscreva no canal, caso chegou agora. Grande abraço e fui!